ó mesma coisinha cara olha o cão filho do boi ó rapaz como é que pode ficar tão tão direito tão tão igual assim né eu nunca pensava que que achassem lá o cão e o boi a mesma coisa parece que a irmão a meu deus o boi mão do cão